Esse é o Nenê DJ, esse cara é foda, esse cara é foda, esse cara é foda, esse cara é foda O Jack Drenas e Bucanas é o que mata a nossa Cid O skin pra nós erra, ó leva a vida de Shin Mega o nosso ombro usa nó, meu piloto vai lá hoje Atrás tem que tá o Duh, escrito MC Pus Só perfume dois mais caros, só o das melhores maras Quando nós passar de trem, invejoso olha e babo Vocês que falam de mim, grava bem e me escuta Pode falar o que for que eu ligo, pra porra nenhuma Tá fluido, então deixa eu ver dinheiro, tá tranquilo Tudo na vida é passageiro, já vivi dia de luz, chegou um dia de pé Hoje é chuva de balão, muito laço, bicharia Hoje é chuva de balão, muito laço, bicharia Sete e meia hora tá contado, lá coisa alemão Menor é volta, já cresce de bico na mão Aquele não prata, nem de tabirão Ele na minha porta, essa porra nem na tela não Senta gostoso pra mim, não fuga nos canos, você vai amar Foda de vestido na colete das minhas filhas de madame Tá tudo letrado, ela tem Ela bafurona e senta no pau, ela tem Ela bafurona e senta no pau Mas vai sobrar pra qualquer, viu? Muita fé em Deus no peito, bloco de pente alambar É o kit, 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 kit A novinha, eu sou o troféu Duas cheias no morro, tá santo, vermelho, passar e robina do céu Gostosa, quieta no fevo, os crios, quer rebolar Infeita, quieta no peso, vestida de lavelar Metrófala, curta de preto, caçando lupo para Se lá recebe arrebo-nebo, aqui em Nortaquá Sete e meia, tá apontado lá pros alemão Menor revolta, já cresce de bico na mão Aquele não prata, nem de tabirão Ele na minha porta, essa porra nem na tela não Senta gostoso pra mim, não fuga nos canos, você vai amar Já faz um tempo que ele não passa da barricada Se subir, tenta entrar, nova foral, para de ladrão Se por um instalar, se começa o parar, com favor, guarda o casamento Fecha chuva de balão Nóis se liga o pino da fregada Deixei minha panela em folicone, abriu o salão Prima, CBX paela, pra ela tá rolando o muro Ela é minha 0-1, roteiro e vizinho queimando Minha treta tá de 10 a 0, nessas partes de olho azul Sete e meia, tá apontado lá pros alemão Menor revolta, já cresce de bico na mão Aquele não prata, nem de tabirão Ele na minha porta, essa porra nem na tela não Senta gostoso pra mim, não fuga nos canos, você vai amar Veja fechando a colete da China, cheira de matamina, tudo que é pra de ladrão Ela vai foral, senta a roupa dela Ela vai foral, senta a roupa